Físico, fã, 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 fã! Amém! Você não ia acabar com o cabelo até uma fã? Não, para, parça! O papai vai crescer, falta 10, parça! Tá perdendo o futebol mesmo? Quer o que? Ah, tem que sair, parça! Aêêê! O cara que se viu bem aí? Se viu ótimo, dividiu tudo, os pratos, Tá de parabéns, tá de parabéns! Tô comendo uma carne, tô comendo um peixinho E o Carioca! Já sabe o clima com isso, né? Gosta de zoar. Pesou na dele, ó. Vazou, vazou. Não põe um bola, carioca. Na resenha é fora. Fala que ele é o garçom da barba. Falou que eu sou feio, mas pegou banco pra mim. Oi. Dá o barba, dá o barba, dá o barba, dá o barba. Nossa, cheio de cunha. Mas aí, mano, põe ali pro bagulho. Come. Come, pê, seu prato. Come o quê, rapaz? Pô, mas você faz ser bom. O nome, pô? O Carvalho. Não, o Caes André, pô. O que você tem, rapaziada? Qual é o seu tempo? Tenho 16 anos. Novo? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Pô, é tudo que eu faço. Mais alguma pergunta? Qual que é o teu apelido? Qual é o teu apelido? Meu apelido? Meu, mano. Você pode cantar uma música aí pra gente? Posso, posso, velho. Quanta aí, pô. Calma aí, calma aí. Um, dois, três, três, stand-up. Audio na caixa. Audio foi? O dia em que eu saí, tio. A minha mãe me diz, filho, vem cá. E aí, o meu apelido? Eu tô indo pra mim. O meu apelido? O meu apelido? Eu tô indo pra mim. O meu apelido? 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 Eu tô voando alto. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando no bar. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando no bar. E olha para o meu apelido o meu apelido. Uma pergunta de cada vez, por favor. Tenho 17 anos... Nasci em São Paulo. Na música. Vou cantar a do MC Pose. Não, deixa eu ver como é a música. O cara deu branco, velho. O nome é Carlos Eduardo. Natural de Goiânia, Goiás. Tenho 19 anos. Se fosse um animal, como você seria? Eu seria um leão. Vou cantar, vou cantar. Quem souber me ajuda ali. Vamos cantar assim, ó. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E seu venezinho, tem... Seu venezuelo tem... Vestil, meu! Vestil, meu! Vestil, meu! Qual o seu nome? Qual o seu nome? 19 anos, 19 anos... Meu nome é Wesley. 19 anos. Uma música, uma música. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se falta abrir, Ele é Deus. Vai se deixar, continuar sendo Deus. Aplausos Aplausos Aplausos